Olá, galera. Meu nome é Marcelo Machado. Eu sou defensor público aqui no estado do Rio de Janeiro, professor de processo penal. Tenho muito orgulho de integrar essa valorosa equipe do portal F3, equipe Delta. Nós somos os verdadeiros titãs. Vamos aí a algumas dicas de processo penal. A nossa primeira dica é sobre prova. Vamos fazer uma classificação da prova. A prova pode ser direta ou indireta. A prova direta é aquela que incide sobre o próprio fato probando. Vamos imaginar que eu esteja em sala de aula com 30 alunos. Saco de uma pistola, efetua o disparo e mata um. Ora, são 29 testemunhas presentes. 29 pessoas viram o fato. Neste caso, nós temos uma prova direta em relação à autoria e o próprio fato criminoso. podemos ter ainda a prova indireta. Imagine a mesma sala de aula. Estão apenas eu e um único aluno. Saco de uma pistola, efetuo três disparos. Existe alguma prova em relação, uma prova direta em relação a esse fato? Alguém viu eu efetuando os disparos contra o aluno? Não. Então, aí, quando muito, nós vamos ter uma prova indireta. Mas, Marcelo, como é a prova indireta? Você parte de um fato conhecido e sabido e, através de um raciocínio lógico, você chega ao fato que pretende provar. Qual o fato conhecido e sabido? Estavam em sala de aula eu e um único aluno. Foram efetuados três disparos de arma de fogo que causaram a morte do aluno. Logo, quem efetuou os disparos? Marcelo, a prova indireta é a prova indiciária. Aí eu pergunto, o juiz pode proferir um decreto condenatório com base apenas em indícios? A prova indiciária é suficiente para uma condenação? Existe um mito muito grande no mundo jurídico. É comum, numa conversa de corredor, um advogado comentar com seu colega Não. Contra o meu cliente não tem absolutamente nada. Ele deve ser absolvido. Há contra ele apenas indícios. Mas, atenção. STF. Entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal. A prova indiciária autoriza, sim, um decreto condenatório. Em outras palavras, O juiz pode proferir sua sentença, levando em consideração a prova indiciária. Até porque o indício é um meio de prova. Vá lá no artigo 239 do Código de Processo Penal. Então, entendimento tranquilo na Suprema Corte que a prova indiciária é suficiente para fundamentar um decreto condenatório. Ok? Mas há também o indício negativo. Ora, Marcelo, o que é indício negativo? Vamos imaginar que eu tenha um desafeto e tenha ameaçado ele de morte. Ele foi morto. Quem é o principal suspeito? Sou eu. Sou desafeto da vítima. Já tinha ameaçado ele de morte. Mas só que, no dia e horário do crime, eu provo que estava fora do Brasil. Estava em Buenos Aires. Qual o fato conhecido e sabido? No dia tal, hora tal, fulano foi assassinado. Marcelo, o principal suspeito, nesse dia, estava fora do Brasil. Logo, Marcelo não matou ninguém. Esse é o indício negativo. O famoso e conhecido álibi. Ok? Olha só. Tem mais dicas, hein? Assina aí a Folha Dirigida, que são várias dicas, não só de processo penal, como também das demais matérias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?